Eu antes eu tenho aqui, olha gente, mimos que eu recebi, mimos que eu recebi. Vamos abrir junto rapidinho aqui, ó. E vou mostrando, tá? Mas eu vou ter que tirar isso daqui que eu fiz. Olha que bonitinho, gente. Vocês sabem que eu amo coisa de cozinha, né? Ai, que delicinha! Olha, opa! Uma colherzinha pra mexer as coisinhas, olha, que graça. Paninho de prato. Cheirosíssimo! Olha que gostoso! E claro, esse aqui, o que seria isso? Vai ter que me dizer, pra que que é isso aqui? O que que é o guardanapo, será? Alguém me escreve aí, pra que que serve esse? Será que é Thaís? Ah, ah! Pariu, saiu o nome sem querer. Ó! Esse aqui eu sei pra que que é, ó. Pra pegar coisa caliente. Muito bem, muito bem, muito bonitinho. Já gostei demais. Eu amo coisas de cozinha. Vocês sabem que vocês me mandam coisa de cozinha, porque vocês sabem que o cozinho fica aqui desse cantinho. Vamos ver. Nossa, que caixa cheia, gente. Meu Deus! Para, Yara! Vou mostrar o presente da Yara. Ih, deixa eu mandar uma mensagem pra ela. Urgente, vou escrever. Urgente, mano. Entra na live pra ver. Bom, vou esperar ela entrar na live pra ela ver. E vou abrir o dela quando ela entrar na live. Não vou mostrar agora o dela. Aqui, vamos ver. Para a New Doca. Ah, a New Doca também ganhou coisa. Vou chamar a New Doca, urgente, pra ela entrar na live. Pra segurar o cabo da panela. Esse aqui? Esse? Cabo da panela, esse? Não é não, gente. É? O outro eu sei que é pra segurar em cabo de panela. Esse aqui não é não. Eu acho que não é não, gente, esse aqui. Hein? Será? Eu não acho. Fala a boca do Serina. Depois me conta melhor. Vou mostrar o da minha mãe depois. Deixa ela entrar na live. Quando falar que tá na live, eu mostro. Deixa eu ver aqui. Aqui... Para, Mário. Aqui é para, Mário. Tem que mostrar aqui. Eu não posso subir, porque tem duas câmeras. Uma mostrando de cima até embaixo. Ah, tá. Por aí com as manas chegou. Olha, Yara. Presente pra você. Olha aqui, ó. Tá escrito aqui. Para, Yara, ó. Dá pra ver aí, ó. Para, Yara. Deixa eu ver. Olha lá. Tá escrito aqui. Para, Yara. Vamos ver. O que você ganhou aqui? Quer que eu abra ou você quer que eu levo? Eu abro ou não, gente? Ai, eu abro ou não? Meu Deus. Eu tô de samba canção, hein? Pode olhar aqui pra baixo. Para de olhar pra cá, pra baixo, gente. Vou até arrumar a câmera. Agora eu vi que minha cueca tá aparecendo. Pronto. Vai. Abre agora? Tá. Pode abrir. Panela de ferro. Isso aqui é pra segurar panela de ferro? Ah, tá. A gente põe a mão aqui embaixo. Gente, que sabedoria. Panela de ferro. Filha. Que delícia. Adorei saber isso. Eu não sabia que era pra isso. Deixa eu cortar aqui. Vamos ver o que é. Ai, que bonitinho, Yara. Olha só. Não, deixa eu tirar direito. Olha só. Que graça. Que bonitinho. Creminho, né, amiga? Olha aqui, ó. Creminho, querida. Tá focando? Ah, não tá focando muito bem isso aqui. Olha lá. Agora focou. Olha lá. Pés e mãos. Aqui, deixa eu ver o que é esse. Ah, tem um lacinho tão bonitinho, Yara. Ai, que cheiro bom. São sabonetinhos. Não vou abrir pra você abrir depois. Olha como tá bonitinho. Tá? Deixa eu ver se eu ajusto o zoom dessa câmera aqui. Tá meio feio. configuração. Peraí. Câmera. Foco. Será? Melhorou esse foco? Não, né, gente? Dessa câmera aqui. Não, né? Não sei. Ah, tá. Bom, mas é rápido. Só pra mostrar mesmo. Senão essa live vai ficar muito comprida. Tem muito presente ali. Deixa eu pôr de volta aqui na sacolinha da Yara. Senão eu vou me confundir. Deixar guardado bonitinho. Que gracinha. Se minha mãe chegar, eu mostro dela, hein, gente? Minha mãe tem que tá aí pra autorizar. Não abre. Olha, olha. Ela escreveu. Não abre. Não abre. Não abre. Peraí. Deixa eu colocar o chat aqui em cima. Vou me colocar aqui em cima. Eu aqui em cima. Presente aqui embaixo. E chat aberto na tela. Aí, ó. Pronto. Agora vai. Ficou até esquisito aqui. Cadê? Da minha mãe tá aqui. Deixa eu ver. Tem mais coisa aqui, gente. Tem mais coisa aqui, ó. Granato, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Eu amo Rio de Janeiro. Preciso ir pro Rio de Janeiro. Faz tanto tempo que a gente não vai pro Rio, né, mana? Ó. Vamos ver esse aqui. Mimos. Nem vi. Tem nome de alguém? Para. Ah, esse aqui é pro Luiz. Gente, é pro Luiz. Meu Deus. Luiz não está aqui. Vou ter que embrulhar e mandar pra ele. Meu Deus. Que bonitinho. Ah, Fabiola. Disco, mas vou ter que mostrar. Olha que graça, gente. Olha só isso. Que mimo. Mimo pra minha família. Eu não posso abrir. Tá muito embrulhadinho. Tem um negócio aqui que eu queria saber o que é com os mineiros lá do Rio. Quando receber, os mineiros vão ter lá pra mim. Sou. Vai lá pra mim. Isso aqui. Olha o que é que é isso aqui. Olha que sabonete. Ai, que cheiro maravilhoso. Menina, olha. Olha que coisa mais delicada, gente. Fala sério. E olha que é uma saboneteirinha pra você levar. Olha aqui, Fabiola. Menina, você tira essa saboneteira. Vou tomar banho. Você já abre a saboneteira na frente de todo mundo. Vou tomar banho. Dá licença. Aí você sai com a sua saboneteira. Menina, para. Cara, não posso contar quem deu. Não posso. Mas é a mesma pessoa que te deu perfume, amiga. Viu, mana? Lindo. Manda a Fabiola entrar na live. Manda a Fabiola entrar na live. Guardado. Porque esse aqui é de meu irmão. Mais uma sacola aqui. Eu falei que ia demorar. Quando eu fechar essa aula, eu corto. Para Mildoca e Mário. Aí eu posso abrir. Para Mildoca e Mário. Gente, que caixas mais finas. Nunca mais a gente vai se desfazer dessas caixas. Ó, isso aqui é pra mim e pra minha mãe. Então eu posso abrir. Mana, você vai amar o cheiro. O cheiro dessas coisas. Tá lacradinho. Aqui, ó. Já deu lacrido. Pronto. Ai. Desculpa. Olha, é uma latinha que ainda abre. Gente, será que isso aqui é coisa de comer? Ah, eu tô morta de fome, amiga. Não. Não é coisa de comer. Ou é? Não sei. Vamos ver. Vamos ver. Ah, louca, escreveu. Cuidado, Mário, que pode estourar, não. Ah, é o chá. Gente, olha, que cheiro bom. Será que eu devo deixar aqui? É um chá preto importado. Chá preto. Ela sabe que eu gosto de chá. Vou deixar na caixinha, né? Vamos lá. Tá quase acabando. Falta 34 pacotes. Mentira. Peraí, deixa eu ver se esse é de quem. Para Mário. Olha, eu fui... Olha, amiga. Ai. Gente, será que isso aqui? Olha que bonito isso aqui. Nossa, que negócio lindo. Meu Deus, que cheiro gostoso. Olha que bonito isso, gente. Que negócio lindo. Adorei, hein? Vou deixar com nó que ela deixou. Porque tá bonito assim. Olha que bonito isso aqui. É um japa mala, Yara. Será que é um japa mala? Não sei. Vou ter que contar para ver se é um japa mala. Se tem as 108 contas. Que lindo. Adorei. Mas eu acho que é um japa mala mesmo, Yara. Será? O que você acha? Será que é ou não? Lindo. Amei. Amei isso aqui. Será que é um adorno para você usar? Olha, meu bem. Vai ficar chique, hein? Ó. Não sei. Vou descobrir ainda. Mas eu só sei que é uma coisa bem artesanal, hein? Gostei. Aliás, eu gosto de tudo. Vocês sabem. Desclarar aqui. Falta mais um. Vamos ver o que é isso. Para, Yara. Menina, olha. Isso aqui tudo é para você voltar, hein? Volta, Yara. Volta. Tá escrito aqui. Para, Yara. Quer que eu abra ou você quer que eu leve? Escreve aí no chat. O que é que eu faço? Eu abro ou eu levo? Diz por mim. Olha, escreveu. Gente, ela abre. Tá bom. Oi, Marina Fernandes. Lindo, né? Gente, está acabando a live. Esse é o último. Desculpa aí o atraso. Olha, Yara. Parecido com o Luiz, só que diferente. Aquilo que eu te falei. Você chega numa... Assim, na casa da colega, da amiga. Fala, amiga. Tem um banheiro para eu lavar a mão. Aí você tira a sua bolsa e fala... Ah, eu não lavo a mão com o seu sabonete. Desculpa. Eu lavo com esse aqui. Linda. Pera aí. Ai, não quer abrir agora. Pera aí. O negócio ficou duro. Eu apetei demais. Aqui, ó. Ah, pronto. Volta a propaganda. Você abre. Não, é que eu lavo com a minha mão. Ah, que bonitinho. Tem dois sabonetinhos, Yara. Nossa, que cheiro bom. Nunca senti cheiro de sabonete. Ai, dá vontade até de comer. Tô com fome. Que lindo. Adorei. Ó, mana. É muito carinho, né? Aqui, ó. Aí tem outro negócio que eu tô curioso. Ah, e tem um negócio aqui. Vou abrir esse aqui também. Que aí a gente mata a nossa curiosité. Vamos abrir esse. Maria Paninho. Ai, que bonitinho. É Maria Paninho. Eu não vou... Ah, eu não queria estragar. Ah, Yara. Eu queria que você abrisse. Mas eu vou abrir pra mostrar. Maria Paninho. Que bonitinho. Ah, Paninho de prato. Que gracinha. Com a colherzinha. Olha lá. Paninho de prato com a colherzinha, ó. Que bonitinho. É a Maria Paninho. Ai, que graça. Ai, que graça. Gente, como tem gente que sabe dar presentinho carinhoso. Presente que vai ser usual mesmo. Gente, eu tenho coisa de chá de casa nova que eu recebi há cinco anos atrás. Até hoje. A primeira vassoura que eu ganhei. Eu tenho até hoje. Deixa eu ver aqui. Ai, tem esse aqui também, ó, mana. É chá? Olha. São chás. São chás. Tanto pro Luiz quanto pra você. São chás. Ó. Contém uma lata de English breakfast. Tear tweed five. One... One lata de English afternoon. Olha-te, meu amor. Look that for me. Look to this. Do you like, tia, né? Eu vou levar tudo hoje pra vós mexer. Tem comida aí na tua casa, Yara? Faz alguma coisa que eu tô morto de fome. Tô indo aí já. Vou mesmo. Vou sair daqui e já vou ir aí. E levo seus presentes. Ai, gente. Que gracinha. Meu Deus do céu. Que gracinha. Ai, teve um último, não menos importante. Gente, esse daqui, pra mim, eu amei todos. Todos. Mas esse aqui, pra mim, é o mais importante. Dá uma olhada. Você coça qualquer buraco. Qualquer lugar. Qualquer lugar do seu corpinho. Você coça. Você vai lá e faz uma massagem. Ou se você tiver puta com teu marido, você já dá na cara dele. Tá, meu amor? Olha aqui. Esse aqui é o melhor, né? Você coça aqui. Você coça ali. Ai, que fantástico. Eu amei. É isso. Muito obrigado. Tá, eu vou. Tem comida. Ai, graças a Deus. Eu vou lá, na casa da Yara, pra comer. Vou levar os presentinhos dela. Obrigado, gente, pela live de hoje. Desculpa o atraso. Só tenho a agradecer, primeiramente, a Deus. E, principalmente, a todos vocês que estão aqui, presente, sempre, junto com a gente. Presente, sempre, junto comigo. Me ajudando a manter o canal Saúde ao Alivre. Me ajudando a melhorar a minha saúde. Por que não dizer assim? Me ajudando a melhorar a minha vida profissional. Porque vocês me dão muita moral. Vocês me dão moral profissional. Vocês me dão moral financeira. Vocês me dão moral... Enfim, geral. Eu me sinto muito orgulhoso de poder fazer esse trabalho. E estar junto com vocês, todos os dias, nesse mesmo local. Beijo pra todos vocês. Uma boa noite. E depois eu te digo, mana, quem que deu todos esses presentes. Tchau, tchau. Até a próxima. Amei. Tchau. Ah, boa noite pra Maria Fernandes. Uma boa noite, deixa eu ver. Cadê? Cadê? Deixa eu ver se eu consigo rodar o chat aqui. Quem esteve aqui comigo, né? A Nilce Beraldi. Quem mais? Quem mais? Tiem. Marlene Eugênio também. Lucy Vieira. Lúcia Tomaz. Deixa eu ver. Junto com a Dudinha Tava. Não sei. Janete Mota. Um beijo pra Janete também. É isso aí, gente. Obrigado. Todo mundo junto. No mesmo conjunto. Agora eu vou. Tchau, tchau.